Novos negócios O poder da comunicação digital A internet foi, e continua a ser, responsável por grandes transformações no mundo. A conectividade permite uma maior mobilidade e transparência nas nossas vidas, na comunicação, na forma como nos relacionamos e no modo como os consumidores se comportam. Veio facilitar o lançamento de novos produtos e serviços ao fornecer as plataformas e as ferramentas necessárias para a divulgação e, ao mesmo tempo, feedback dos seus negócios. Numa perspectiva de criação de uma estratégia de comunicação digital mais eficaz, existem duas técnicas que fazem a diferença. Gatilhos mentais e storytelling. Gatilhos mentais funcionam como estímulos recebidos pelo nosso cérebro que influenciam diretamente e, muitas vezes, de forma inconsciente, a nossa tomada de decisão. Identificamos alguns. Especificidade. Descrição de produto ou serviço de forma a que se perceba exatamente o que é. Autoridade. Criação de conteúdos que tenham utilidade para os consumidores. Prova social. As escolhas assentam nas referências, testemunhos ou experiências de outros consumidores. Escassez. Aumento da compra quando sentem que o bem ou serviço está disponível durante um determinado tempo e ou preço. Simplicidade. A comunicação deve ser simples para que o consumidor assimile e se lembre. Storytelling é outra técnica utilizada, em que a arte de contar histórias deve ser adaptada de acordo com os interesses do público-alvo e as características dos meios usados. Uma narrativa poderosa é a melhor forma de criar um relacionamento de longo prazo entre uma marca e o consumidor e deve ser honesta, pessoal, agradável e linear. Narrativas verdadeiras, representativas de uma marca, com conhecimento do público e com começo, ponto central e um fim. Fatores como a interatividade, velocidade da rede, partilha de informação e comunidades mudaram a forma de passar a mensagem e de orientar as escolhas do consumidor. Estamos no tempo do marketing colaborativo, interativo, focado na experiência e emoção. Desafios e oportunidades surgem nesta nova realidade de comunicação, tais como Mercado Global. O mercado é global, pessoas de todo o mundo podem entrar no website, loja online e aceder às redes sociais de qualquer negócio. Desintermediação. Permite que as pessoas acedam a produtos e serviços diretamente, sem processos e cadeias de intermediários. Comunidade. Grupos de pessoas interligadas por um interesse comum, criando oportunidades de comunicação. A oportunidade de promover uma ligação e interação positiva com todos os membros e a marca. Testar e aprender. Práticas ágeis que permitem a uma empresa testar com clientes e produtos reais os impactos na experiência. Permite aprender o que precisa de ser melhorado. Crowdfunding. Constitui uma mudança profunda de paradigma de negócios, permitindo, de forma transparente e simples, a angariação de financiamento coletivo para um projeto, através de uma comunidade que partilha os mesmos interesses. A excelência da estratégia de comunicação digital é importante para atingir o sucesso do negócio, mas alcançá-la requer tempo, esforço e conhecimento através da experiência. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto